Eu sei que as novinhas gostam quando o mineirinho toca Como eu gostei das mina do Jardim Vitória Vim na bunda esfrega, olha pra trás e joga Vim na bunda esfrega, olha pra trás e joga Eu sei que as novinhas gostam quando essa toca no baile do CJ Eu sei que ela se solta, desce que rebola e com a bunda ela joga Em cima, em cima, em cima da piroca Ela já tão maluca, dançando com as amiga No baile do Kaysar os criatinho empurra a pica No baile do Kaysar os criatinho empurra a pica Mineirinho tá tocando de garrafa colorida No baile do Kaysar os criatinho empurra a pica Tá gostos, tá gostos, tá gostos, tá gostos, tá gostos em Em várias comunidades, quero ver tu ir brazar Desce e sobe, desce e sobe Desce e sobe, desce e sobe Desce e sobe rebolando que o Codé vai te sarrar Calma aí, vou lançar, quero ver tu ir brazar Desce e sobe rebolando que o Codé vai te sarrar Desce e sobe rebolando que o Codé vai te sarrar Caralho, mas é que barulho doidão Deve ser o Rick TDA na divulgação, né?